Bom dia! Tempo de ousar segunda parte. São conhecidas as múltiplas experiências de fracasso daquele que é considerado o maior presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Sua vitória nas eleições presidenciais foi precedida por sucessivas derrotas banhadas nas lágrimas da depressão. O que Abraham Lincoln disse sobre perdas define bem a razão de seu triunfo. O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Em outras palavras, só fracassa quem ousa. Fracassamos quando não confiamos em nós mesmos, como se não fôssemos forjados à imagem e semelhança de Deus, aquele que criou tudo, começando da primeira coisa, uma após outra, a partir do nada. Não ousamos quando o Deus em quem cremos é pequeno demais. Muitos cremos num Deus menor, muito menor que o Deus verdadeiro revelado na Bíblia. Lembremos que o próprio ato de crer é um gesto de ousadia. Não é a fé, aspas, a certeza daquilo que esperamos é a prova das coisas que não vemos, aspas, Hebreus 11, 1. Não sabemos como será o céu, se não por metáforas, mas estamos caminhando para lá. Quem crê, ousa. Ousemos. Pensando sempre nesse pensamento lindíssimo do profeta Isaías. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, diz o Senhor Deus, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Concorda? Bom dia para você, saudação aqui do Israel Belo de Azevedo.